Galerinha, descobrimos 3 administradores secretos Ah, exagerei, secretos não Mas que eles andam à espreita Que eles andam escondidos, galera, no PK-XD Olha, são 3 administradores que eu não imaginava que existiam Então vocês vão conhecer eles Não pula o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal Roda a... Vinheta! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Papai Paulo E eu sou o Felipinho Fineta, tô brincando Ô, que isso? Felipinho! Estamos no canal... Só não joga! Galera do céu, vocês não sabem o que aconteceu Vocês não sabem o que aconteceu Nós descobrimos, por acaso Na verdade, é, foi por acaso 3 administradores do jogo Três! Que pouquíssimas gente conhece Pouquíssimas pessoas conhecem Porque eles têm pouquíssimos seguidores E alguns deles Eles não andam com selo De administradores Eles andam com... Eles tiram o selo, eles andam com pessoas normais Mas eles são... Sim, como são pessoas normais Que não são nem creators Nem criadores Nem criadores de conteúdo É, galera... Nomezinho branco É, então é o seguinte Nós vamos investigar as fotos deles, tá? Ver se a gente acha alguma coisa E eu vou começar a seguir agora essa galera Porque vai que eles dão spoiler De alguma coisa Vai que eles tiram foto pra testar Uma atualização Como poucas pessoas estão seguindo eles Eles vão lá Não estão nem aí Ó, ó Tô de olho em PKXV É Então é agora Bom Como o meu É de Curator O Curator é assim É amarelo É amarelo É amarelo O símbolo de Curator aqui em cima E vocês vão ver Que alguns desses administradores secretos Secreto não, vai Administradores não conhecidos Eles andam até como se fossem Assim, normais no jogo Você tem que ver Sim, e também É Os normais Que ainda não são nem curadores Nem os administradores Andam com o nome branquinho Sem nada Sem nada Mas os administradores Ficam com um selinho Isso É E um O selo E uma cor verdinha lá, né? E um É uma cor verdinha de lá De like Assim, ó Mas conta o balão Pera aí Vamos lá conferir Antes de mostrar Quem são esses administradores doidos aí Pera aí Vamos lá Eu tô indo lá Quem é que tá fazendo essa farra aí? Vamos ver É a Addison Ah é? Então me solta um monte de balão também Não acredito E aí Addison? Solta um monte de balão aí Ela era Ela era Ela Ah Era ela Ah Addison Ah Era ela É só ficar apertando aqui? Sim Ah Meu Deus Tem muito balão Vamos ver Nossa Quanto balão Olha lá Beleza Bom É o seguinte Felipinho Deixa eu mostrar aqui Eu vou ficar aqui na minha Na praça Aqui Vamos ir dentro da bola? Dentro da bola? O louco não Dentro da bola não Vou ficar aqui Aí Pronto Olha lá que bonitinho Segurando o meu portinho Bom Vamos lá Felipinho O primeiro nome Que nós vamos Avaliar Olha só Eu vou colocar aqui Pra vocês Vou entrar na minha Social Pegou o balão também Felipinho? Sim Galera Procurem aí Por Divina 000 Procurar Aí vocês vão falar assim Ah Esse é creator É de um youtube Não é Galera Perfil Olha só Ela tá sem nome aí Ela só tem 5 fotos Mas como que ela 000 Com esse nomezinho branco De 000 Seria creator Ou criador Exato Mas como que ela está Com o nome branco Com 000 Ela tá com o nome branco 000 Não é possível Todo creator O nome é amarelo E tem o ícone do youtube E a gente não consegue mudar isso Eu não consigo Ninguém consegue Só admin Sim Então ela é uma administradora A divina 000 É uma administradora Só pode ser Tá Como que a gente descobriu Olhando detalhadamente Fotos de outros administradores E acabam marcando As outras pessoas Eu falei Ah peraí Tem alguma coisa errada Com essa divina aqui Então Olha lá Ela tem Quem que ela tá seguindo Galera Olha só Olha só Primeiro que eu vou seguir ela Pronto Tá seguindo ela Felipinho Ai eu não segui Segue ela aí Segue ela aí Porque ela é uma administradora E vou ficar de olho Nas fotos dela também Beleza Ó Essa é a primeira São três Então essa é a primeira Certo Felipe Agora tem um outro Que me chamou a atenção Se você vier aqui Seguindo A hora que eu olhei O número um ali Eu falei Bom Ela deve estar seguindo O Admin Talvez o Linda Olha lá Pixagai Vejam só Quem ela está seguindo Antere um Com dois i Hashtag Zero 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 Eu pensei comigo Ora bolas Papai É uma creator Ela conhece a gente Olha só Papai joga Ela está seguindo Também Ela está Ela deu Aqui Cidadões Que Ah tá É que tem uma conta Que a gente investiga Que não é creator Uma conta normal Galera Que não tem chema Sabe assim E o Felipe se confundiu Aqui Olha só Então tem esse antere Aí eu pensei Pô é creator Vamos ver Vamos investigar Deixa eu dar uma curtida Aqui para ela saber Que eu estou de olho Nela agora É o seguinte Chegou aqui Um creator Sim Agora eu vou entrar Nesse antere Olha lá Com TH e dois i Ah é só clicar É só clicar É só clicar Vou clicar Seguir Porque é administradora Como que ela está com 0x0 Com o nome branco Não é ela É ele tá Felipim É Ele está com o cabelo longo E ela está seguindo a divina Não é ela É ele É ele E esse está seguindo a divina Então olha só O antere Um Também está com o nome branco Mas ele é 000 Não é possível Não tem como Eu não fico com ela Porque está com o cabelo de menino Tem homem que tem cabelo longo Tem homem que tem cabelo mais bonito do que mulher Galera Sério Olha só Como que eu descobri Porque eu vi uma foto do Dreadboy Ele estava do lado dessa divina E estava do lado desse antere E eu falei Eu falei Ué Resolvemos Dá uma olhada E olha só galera Então esse antere Eu vou seguir agora E agora esse antere Junto com a divina São administradores Turma Só que eles andam normais O que tem de administrador No jogo Andando nos servidores Que está com o nome branco Eles são normais Assim Mas eles são administradores São 000 Não está escrito no gibi Agora o outro galera Existe um outro Que tem uma foto aí Que eu olhei e falei Cara Esse cara está estranho É assim ó Pere Si To O O Olha lá É Pere Si To Com três os Hashtag 000 Bora ver quem é ele Ele só tem duas fotos Isso Bom Aí vai pensar assim Ele é creator Será Vamos ver Não galera Ele também está com o nome branco Ele é um administrador Mas ele está com o nome branco Então ele não está com o nome amarelo Ele não é creator Ele é um administrador Também Como que a gente descobriu Felipinho Olhando as fotos De outros administradores Certo Sim E a gente acabou encontrando Esse cara aqui É Né Ele Tanto é que ele não está seguindo ninguém Ele é um administrador Assim Não sei qual que é a importância dele Mas ele está lá Existe E uma coisa Isso aqui Pode ser outra administradora Polar Bear É o Pete Mas pode ser outro nome Já é administrador Pera aí cara Deixa eu ver as fotos aqui Tá Então vamos lá Ele tem foto antiga Olha lá E já está o antério Olha lá Tá vendo Lá está o antério Tá vendo Só que aqui ele está em atualizações muito velhas Vou dar uma curtida aqui Para ele ver que eu estou de olho nele também Polar Bear Você quer que eu procuro Polar Bear Não tem Acabei de procurar Não tem Polar Bear Acabei de procurar Ah bom Porque se tivesse aí É brincadeira né Os Pets virando um administrador Já Ah fala Sério Ah mas o administrador pode Isso pode ser um dos Um dos Spoilers de poderes de administrador Ah pronto Beleza galera Vamos ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vocês viram que no PKXD Há vários administradores Que nem sempre eles tem o sininho hein Vocês podem andar disfarçados por aí Se comportem dos servidores Não briguem com os amiguinhos Porque eles ó Dão de olho hein Beleza Todo mundo deixa o like Se inscreve no canal Quem não for inscrito E ativa o sininho Vem ser feliz com a gente Tchau